Pessoal, mais um vídeo no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de indicações para não perder nenhum conteúdo do canal e hoje, pessoal, a gente vai falar aqui top 6 melhores galinhas, raças de galinhas, os nomes delas, os potinhos, e uma raça eu tenho, tá pessoal? E vamos lá, começando pessoal, a gente vai, a gente vai começar a primeira raça, que é uma raça potadeira, pronto pessoal, eu tive um bobroninho ali com a galinha, então, a primeira raça é a Embrapa 051, essa raça é uma raça que bota ovos marrões e para fazer uma galinha boa, como todas as raças, pega uma raça negativa, que é uma galinha que bota uma quantia de ovos e cruza com um galo bom, e daí vai nascer um pintinho bom que vai botar muitos ovos, muitos, que vai indo dessas raças de todas, é isso que acontece, né pessoal? E vai indo e nasce a melhor raça, né? Porque uma raça boa, a outra boa, vai nascer uma melhor, e cada vez que fazer isso, vai ter modificações, né? E é isso que eu vou falar aqui, se quiser comprar, vocês querem comprar uma raça? Ah, eu vou comprar tal, tal, não, para ser botadeira, vocês querem? Uma galinha bem botadeira, é, fala, é, compra essas aqui do que eu tô falando, tá pessoal? É, a segunda raça é a Isabro, é, uma galinha também, é, é, marrom é quase igual a minha, que é gorducho, né? Com vocês, aqui ó, meu Deus, e ela também bota ovos marrons, ela é uma boa raça, acho que a gente bota por ano aí uns 300 ovos, pessoal, tá? Uns 300 ovos. E a terceira raça é a Rodsland Red, que é a Rod, né, que todo mundo fala errado aí, é, dali, essa raça aqui é uma das melhores, tá pessoal? Uma das melhores raças, tá? Essa é a, uma das melhores, a Rodsland Red, que é a Rods, é, surinho, ó, surinho, pessoal, como tá lindinho, ó, surinho, tá, tá, bravinho! É, e na quarta, não, é, quarta, é, não consigo falar o nome, Itlegorni, ah, eu vou colocar aqui embaixo o nome, tá, deles, tá? Ela é uma galinha branca, tá, e é uma galinha branca que bota ovos normais, e é uma boa raça, acho que bota 320 ovos, por ano, eu acho que sim, só. E a quinta raça é a, vou, ah, não consigo falar, eu coloco aqui o nome, Borred, nossa senhora, ro, nossa senhora, ro, nossa senhora, é, nossa senhora, eu não vou nem falar o nome que eu não consigo falar. É, 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 Borred, é, Premonte, roque, é, é, é carijó, pessoal, só que não é qualquer carijó, né? É uma carijó, que é dessa raça, não é qualquer carijó, né? E ela bota bastante ovos e todas as galinhas que eu falo, falando aqui, tem umas que às vezes falam choca, mas quase todas não fica choca, tá? E a sexta é a Australorpia, é uma galinha muito boa, pessoal, tô falando aqui, é uma galinha muito boa, bota bastante ovos, deixa eu pegar o ovo, que é da gordicha. Se percebeu os ovos, acho que ela não é a raça da Rod, acho que ela é da raça da Isabrol, Isabrol mesmo, eu acho, porque se comparar o ovo da Isabrol com o ovo da gorducha é igual, pessoal. Mas foi essas aqui, top 6 melhores raças de galinhas poeteiras. Espero que gostem desse vídeo, uma dica aí pra vocês.